As obras de ampliação da maior área de lazer da cidade, o Parque Lago da Fé, seguem em ritmo acelerado. O local ganhará 2 quilômetros de ciclovia, 5 quadras poliesportivas, academia ao ar livre, parquinho infantil, viveiro, bicicletário e estacionamento. Ampliação do Parque Lago da Fé, uma grande notícia que valoriza a cidade e reúne as pessoas para práticas de esportes e lazer. Prefeitura de Hortolândia. Legenda Adriana Zanotto